Bom galera, hoje tem jogo decisivo na Liga dos Inscritos, beleza? Estamos aqui com a rodada 14, né? Da primeira divisão, principalmente aí, né? Da primeira e da segunda divisão, beleza? Vocês sabem onde seus times estão. A terceira divisão, galera, já está na semifinal, né? Canelli Smurfs, Palestra Itália da Paraíba e Tininho, né? Hoje a gente vai descobrir quem é o campeão aí da terceira, beleza? E a quarta divisão aqui, a gente vê que já tem times classificados para próximas fases e a gente vai poder visualizar melhor isso nesse vídeo, né? Nessas rodadas aí, nessas duas que nós vamos simular, beleza? Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma olhada aí no canal para entender melhor o que aconteceu, beleza? Até para o vídeo agora não ficar tão longo, a gente não vai entrar muito em detalhes. Mas bora aqui então para a primeira rodada. Bora ver, ó, o Rick deu 4x3, olha o Fórmula 1 Legends, galera. Fórmula 1 Legends 6x0, Kawanari também venceu. O Chapéu de Javali não aproveitou, pode até sair da zona de classificação, né? Canhotinho ganhando aqui, New Era também, inscritos team, beleza? O Westside perdeu para o Champions City, né? Também, né, galera? É o líder, né? Beleza. O Rebouças aqui deu 3x0 no Buenos Aires. Bora ver aqui as goleadas. Corinthians 3x1. 3x1 aqui também, Formosinhos. 3x1 não é goleada, né? Mas é 3 gols, a gente gosta de ver gol, galera, beleza? O Ajax aqui perdeu mais um, hein? Pode sair da zona de classificação. Teve um alto ali, né? Um auge deles no meio da temporada, mas depois agora só está caindo, né? As rodadas decisivas aí. O Ibis também perdeu. Norusca, né? Ganhou de 4x2, beleza? Barcelona perdendo. Descendo aqui logo mais a gente vê o Marco Antônio ali. Para que escudo, né, galera? Está aí, ó. Também aqui o Patrulha Guilherme e o Rádio Brasfoot, né? Empatando aí 1x1. Teve 1x1 aqui também, beleza? Para mencionar o Vencendo, continua líder. A gente desce aqui para ver o West Atlético, hein? Garantindo a vaga, galera. Olha só. Vila da Lila já estava classificada, então não tem problema perder, né? Beleza. Tem ali o Legendas dando 4x0 no Portuga, né? Está ali, ó. Sampa deu 3x0. E aqui a gente vê a decisão, hein? 1x1 Smurfs e Canela. E Tininho aqui também, 3x1 em cima do Palestra Itália da Paraíba. Beleza? Já está aí praticamente garantindo, né? E a gente já consegue ver o jogo da volta aqui na Copa, hein, galera? O Veranópolis classificou em cima do Carroça. O Buenos Aires tomou 3x0, hein? Mas foi lá e classificou, beleza? Tinha dado 3x0 no Chapéu de Javali, mas nos pênaltis foi melhor no segundo jogo. O Vaz Cachu deu 4x0, mas perdeu nos pênaltis. Galera, merecia, hein? Merecia ter levado aí. Foi buscar 4x0 fora de casa. Mas o Canhotinho foi melhor, né? Nos pênaltis, então, beleza. O Veracruz aqui passou do Oeste Atlético. Chegou até longe, né? Está bem ali, ó. Quarta divisão, né, galera? Respeitar aí. O Rick também eliminou 12 de abril. O Ancorenzes aqui ganhou nos pênaltis, né? Do Atlético Nacional, que estava indo bem, hein? Ganhou fora de casa, mas o Ancorenzes foi buscar. O Sem Base virou o jogo para o melhor que está tendo, hein, galera? Está aí, ó. 4x1. O Endo também está caindo, mas está classificando aqui, hein? Olimpos também deu 4x0, né? Agora empatou 1x1, beleza? O Bela Vista está lá, ó. Eliminou o swing da batalha, né? Está aí, ó. O swing da batalha que já foi campeão. Clube Ação aqui, galera, passou até que tranquilo, né? Do Palestra Itália do Rio. Inscrito o Steam também eliminando o Fórmula 1 Leges, que está na primeira lá brigando, né? Acho que é o melhor time da primeira por pontos corridos, né? A gente vê ali, Galácticos da Paraíba passou, beleza? Corinthians da Paraíba também. Os times da Paraíba vão se enfrentar aí, hein? Eu acho. O Nacional eliminou o Vacilão. E o Red Bull Coal eliminando o Red Bullion, né? Que ganhou aí, beleza? As oitavas de final vai ficar assim. Veranópolis e Buenos Aires. Canhotinho e Veracruz. Riquiã Corenzes. Sem Base e Endo. Olimpos e Bela Vista. Inscritos, Tim e Clube Ação Futebol. Galácticos da Paraíba e Corinthians da Paraíba num clássico, hein? Nacional Atlético Clube e Red Bull Coal, beleza? Esse aí, então, é os confrontos das oitavas. Bora pra mais uma rodada aqui. Essa foi a rodada 16 na primeira e na segunda divisão, né? Ó, Cauã na área deu 4x1. Fórmula Leges, galera, tá aí, né? Pontos corridos, tá voando. Bora ver na fase eliminatória, né? Carroça também ganhou. Champions City aqui, né? Beleza, escritos, Tim. Veranópolis acordou pra jogar, hein, galera? Olha o Matheus Carvalho aí, goleando. 4x1 no Galácticos da Paraíba, né? Que tá nas oitavas de final aí da Copa. Beleza, que vale vaga pra Liga Europa, hein? Nível superior. Buenos Aires aqui também, tranquilo. RPFC ganhou. Red Bullião deu 3, hein? Olha o Ícaro, o hat-trick ali. Clube Ação, galera. CR7 fez 2. 4x1. 4x0, Sport Club querendo voltar aí, né? Pra primeira divisão. Laranjinha também ganhou, beleza? Descendo logo mais aqui na terceira, quarta divisão, né? Terceira já tá na fase final. Barra do Cunhal ganhando. Barcelona também. Barqueiros do Sul, hein? Vai tirar a vaga aí da Jax, hein, galera? Criativa. Inclusive, foi a última rodada, hein? É, se você decorou aí onde seu time estava, você vai saber se ele já classificou por essas rodadas aqui, ó. Gentil. Galácticos vencendo. O misto perdeu, hein? Noruschi e Macapá, eu acho que já estavam classificados. Kennedy tá tranquilo. Leonsados. Patrulha Guilherme também. Pra mencionar, eu acho que já estava classificado. Palestra Itália do Rio deu 2x0. Olha o Real Madruga, galera, com o Paulo Marques fazendo 5 gols, hein? Paulo Marques, nota 10, hein? Não sei nem se é o dono do time. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí, galera. Mas olha, 5 gols só dele, hein? Vai brigar na artilharia? Será? Com certeza, né? Sertãozinho aqui, 3 pontos. Junto com o Real Milan também. Ruim Madrid, 3 pontos. Galera, 3 pontos importantíssimos. E eu acho que o West Atlético classificou dessa vez, hein? Olha só, 3 pontos aí, né? Ganhou 6 pontos dos últimos dois jogos. Beleza. LPFC já estava classificado. Lucas Santos até fez ali no comecinho do jogo, né? Tal, mas não deu, né? Caruaru City 2x1. Falcões 2x0. Atlético de Cal ganhando aqui, né? 4x1, beleza. 1x1 aqui também. E 3 pontos importantes, ó. Sampa também venceu o Botafogo. Quem classificou na quarta divisão, galera? Grupo 8 foi o Super Brusque, Santos, Sampa e Portugal Legends, hein? Por pouco, ó. Por causa de uma vitória, né? E um saldo de gol ali. O War Wolves, né? Ficou de fora, beleza? Infelizmente. No grupo 7 aqui a gente vê o Caruaru City. LPFC, Atlético Cisne classificou. Apesar da derrota, junto com o Falcões, hein? Mandou bem. Subindo aqui a gente vê o grupo 6. O Aeste Atlético, galera. O Aeste Atlético classificando. The Crew, Wolves e Vila Dalila, né? Só time inglês aí, ó. Wolves, The Crew, Oeste Atlético. Só faltou o Legends ali, né? Mas o Vila Dalila estreou voando aí, né? Na Liga dos Inscritos. Esse é o grupo 6, beleza? A gente vê aqui o grupo 5, galera. Quem classificou foi o Santos do Paraná, Ruim Madrid, Red Bull Londrina e Sertãozinho, hein? Estão na classificação até tranquilo, né? Seis pontos de diferença, beleza. Grupo 4, galera. Quem ficou em último, Piancó. Patrulha Guilherme não foi dessa vez. Mas quem classificou, Rádio Brasfoot, Real Esporte, Palestra Itália do Rio e Pamecional, hein? Real Esporte está mostrando serviço aí, hein? Ficou fora da última. Agora está voando aqui, galera. Na quarta divisão, grupo 4. E vai estar na próxima fase, beleza? Subindo mais aqui, a gente vê quem classificou no grupo 3. Foi Kennedy, Marinho, Leãozados e Macapá, beleza? Misto acabou ficando de fora, hein? Perdeu a vaga aí nos últimos jogos, né? Infelizmente, beleza? Mas está aí. Vai ter chance ainda na próxima temporada. Aqui no grupo 2, quem classificou foi Galáticos, Cruzeiro, Gentil e Criativa. Olha o Criativa, hein? 32 pontos. Já estava tranquilo demais ali, né? Classificado, beleza? Gentil ali. Foi Gentil. Deixou o Criativa passar, né? Mas classificou também. E no grupo 1, grupo embolado. Aqui o Ajax não classificou, hein? Quem classificou foi Barqueiros do Sul, Barcelona, Academia do Futebol e Barra do Cunhal. Sumindo ali a primeira colocação, beleza? Pré-oitavas, galera. Vai ficar assim, né? LPFC vai enfrentar o Sampa. Super Brusque e Falcões. Santos e Atlético Cisne. Portugal-Leste de Caruaru City. De Criu e Red Bull Londrina. Vila da Lili Santos do Paraná, né? Wolves e Ruim em Madrid. Sertãozinho e Oeste Atlético. Vamos subindo aqui. Leãozados, Real Esporte. Pamissional e Kennedy. Palestra Itália do Rio e Marinho. O Macapá e Rádio Brasfute. Academia Dreams Futebol e Cruzeiro Niter. Também Criativa e Barqueiros do Sul. Gentil e Barcelona. Barra do Cunhal e Galáticos. A gente vai ver essa decisão ainda hoje, beleza? A terceira divisão, a gente já sabe quem subiu. Mas quem classificou aqui para a final foi Smurfs e Tininho, hein? Tá aí, galera. A final vai ser Tininho e Smurfs. Smurfs e Tininho. Bora ver quem vai ser o campeão, né? O Ícaro do Canela está sendo artilheiro ali, né? Mandou bem. A segunda ona aqui, quem está classificando? Buenos Aires. Red Bull, Lyon. Veteranos e Bela Vista no grupo 1, né? Na segunda divisão. E o Itaibens está caindo, né? Por enquanto. E no grupo 2, o Atlético Jundiaí. Galera, está com sete pontos de vantagem. O Atlético Nacional está caindo. O Clube Ação Futebol ali deu uma acordada. Está em segundo. E o Laranjinha também está bem. O Olimpique Verense, Estrela Azul e Endo estão ali na zona de rebaixamento do grupo 2. Da segunda divisão, melhor dizendo, né? Na primeira aqui, ó. Fórmula 1 Leges está distanciando. Carroça, Kawanari, Chapéu de Javali que está caindo aí, hein? Está só caindo, mas beleza. Sem base, Red Bull Coins. Sem base, voltou para a zona de rebaixamento, galera. Aqui a gente vê no grupo 2, Champions City com oito pontos, né? De vantagem. Está tranquilo, já está classificado, né? Bora ver no mata-mata. Escrito o Steam, Olimpos e Botafogo de Minas também estão ali na classificação. Bora ver se o Olimpos e o Botafogo não vão pipocar aí no final da temporada, né? Estava assumindo bem na temporada anterior, depois foi caindo. Esteside, Sporting Del Rey está ali caindo também, né? Beleza? Bora ver aqui mais duas rodadas, galera. Rodadas decisivas, hein? Sem base, olha só. 3x0, hein? Carroça 3x1 no líder. Rick ganhou, Chapéu de Javali acordando, Nacional, Corinthians, tudo ganhando aí. Teve quatro empates aqui, né? Botafogo, galera, olha só, hein? De virada, rapaziada. De pênalti nos 37 minutos. O time Esteside aí deu uma adormecida, né? Infelizmente vai continuar na zona de rebaixamento. City Garassu também ganhou. Na segunda, né, aqui, ó, o Red... Ou Buenos Aires, melhor dizendo. Ganhou de 2x1. Bela Vista 4x1, hein? Jogão. Itaibense também venceu. RPFC e Papagaio Mineiro. Atlético, Jundiaí, vai continuar líder absoluto. River do Piauí está bem também. Formozinhos, beleza. A quarta divisão, galera, pré-oitavas no primeiro jogo. Foi assim, ó. O Galácticos deu 3x1, beleza, em cima do Barra do Cunhal. Barcelona deu 3x1 no Gentil. O Criativa aqui deu 2x0 fora de casa. O Cruzeiro empatou com a Academia Dream Futebol. O Rádio Brasfute perdeu em casa, hein? Por time do Macapá. Bora ver o próximo jogo. Marinho e Palestra Itália do Rio deu 1x1. O Pamecional ganhou de 2x1 do Kennedy, né? Fora de casa. Real Esporte empatando, hein? Perigoso empatar em casa. Este Atlético garantindo, hein, galera. 2x0 aí em cima do Sertãozinho. Ruim Madrid 3x0 no Wolves. A gente vê o Vila Dalila dando 1x0 aí em cima do Santos do Paraná. E aqui a gente vê o The Crew também, ó, ganhando o Red Bullion. Ou Londrina, melhor dizendo, né? Portugal Leste deu 4x1, né? Só que a gente viu que 4x1, 5x1 dá pra reverter, beleza? Isso a gente viu nessa temporada, hein, galera. Fica tranquilo aí. O Atlético Seas deu 1x1 aqui, né? Com o Santos FC. Mas aqui abaixo a gente vê o Super Brusque 3x2 no Falcões. Sampa 1x0 no LPFC. E a gente vê a final aqui. O primeiro jogo deu 1x0 tininha em cima do Smurfs, beleza? Bora pra mais uma rodada, galera. Decisiva a rodada, hein? Rodada 18 na primeira divisão. Nacional vencendo. Red Bull call também. Chapéu de Javali tá subindo aí de novo na tabela. Botafogo e Olympos também, né? O Westside já tá se sagrando aí. Rebaixado, né? Bora confirmar depois. Ancorenz ganhou. Veranópolis também quer sair da zona de rebaixamento, hein? Matheus Carvalho e Nilmar, galera. Dupla boa aí de ataque. Buenos Aires perdeu aqui em casa, né? 3x1 pro Corinthians. Itaibense vencendo. Veracruz também. Afuá Clube e Rebouças quer sair da zona de rebaixamento. Também venceu. RPFC ganhando. Melhor que tá tendo. Beleza. A gente vê o Endo. Esporte Clube também, hein? 3x0 aí no Atlético Nacional. Bora ver aqui, galera, como tá a segunda. Buenos Aires em primeiro. Bela Vista, Red Bullion e Rebouças vão dormir aí na classificação, beleza? Tem ainda 4 jogos. 16 pontos em jogo, né? Então tem muito jogo ainda. O Veteranos aqui vai a 42 pontos. Então tá tranquilo, né? O Itaibense aqui pode ir a 36. Então só dependem deles mesmo, por enquanto, pra não cair, pra ficar aí na segunda divisão. Aqui no grupo 2, Atlético Jundia aí tá com 38 pontos, né? Tá tranquilo. Clube Ação Futebol, Laranjinho, melhor que tá tendo, estão classificando. Atlético Nacional saiu, hein? Na zona de classificação. Endo, Olimpique Verense e Estrela Azul estão ali na zona de rebaixamento, beleza? Na primeira divisão aqui, o Carroça assumindo a liderança, galera. Olha só, hein? Cheio de estrela o Carroça. Já era de se esperar, né? Fórmula 1, Lege, Chapéu de Javali e Kawana Arias estão classificando ali também. Sem base, Red Bull Coal estão caindo, mas tem 16 pontos ainda a jogar. No grupo 2, Champions City, Botafogo de Minas, Olimpos, escritos, team, estão classificando. E o Sporting Del Rey e Estrela Sides estão ali caindo, né? Tem que chegar aí pelo menos a uns 22 pontos pra não cair, né? Ou sair da zona de rebaixamento e depender de outros jogos, beleza? Mas tem 16 pontos ainda em jogo, né? Então vai aí até 38 pontos, 28, né? 28 pontos, tá tranquilo. Não classifica, mas pode aí se garantir na primeira divisão ainda, né? Eu acredito que seja aí dificilmente impossível de deixar de acreditar, né? Beleza? Aqui a gente vê a terceira divisão, o campeão, galera. Tininho, o campeão aí, beleza? Tá tinindo aí nos likes, nos compartilhamentos, na inscrição do canal do Champions Game, beleza? Fica a dica aí também, ó. Vamos tinir nos likes. E a quarta divisão. Aqui a gente já vê, galera, o Sampa classificando em cima do LPFC. O Super Brusque passou mesmo pelo Falcões. O Santos eliminou o Atlético Season nos pênaltis. Portugal Legends passando aí do Caruaru City, beleza? Red Bull Londrina eliminando nos pênaltis o The Crew. Vila da Lila, galera, classificando bem em cima do Santos do Paraná. Ruim Madrid passando do Wolves. Este Atlético segurou lá o jogo, né? E conseguiu aí avançar para a próxima fase. Leonsados eliminou bem o Real Sports, hein? Estava indo bem o Real Sports. Kennedy eliminou nos pênaltis. O Pamesional, que também estava indo bem. Palestra Itália do Rio, deu 4 a 0 no Marinho. Jogo de volta, hein? Aqui a gente vê o Macapá. Galera, deu 4 a 1 no Rádio Brasfoot, hein? Infelizmente é eliminado. A Academia Dream Football passou ali do Cruzeiro, beleza? Barqueiros do Sul foi eliminado pelo Criativa. Barcelona classificado em cima do Gentil, galera. E o Galáticos aqui em cima do Barra do Cunhal, beleza? Essa foi as pré-oitavas. Nas oitavas, quem vai se enfrentar é Super Brusque e Sampa. Santos e Portugal Legends. Vila da Lila contra Red Bull Londrina, né? West Atlético contra Ruim Madrid. Kennedy e Leãozados. Macapá e Palestra Itália do Rio. Academia Dream Football e Criativa. Barcelona e Galáticos. Essas são aí as oitavas de final. Quem vai se enfrentar, beleza? Bora ver aqui então a artilharia que a gente mostra aí sempre no final do vídeo. Quem está sendo artilheiro, galera? Emanuel Grilo, hein? Olha só, Emanuel Grilo. 17 gols junto com o Pedro do Nacional Atlético Clube, hein? Está voando. O Eduardo aqui do Carroça também. Gabriel está com 15 gols, né? Então tem muito chão ainda aí. Beleza, teve um que fez 5 gols lá. Não vou lembrar quem foi, mas logo, logo está na disputa aqui, né? Se continuar, sim. Na liderança aqui de assistência, galera. Vamos ver atuando em Andorra. A gente vê o João e o Antony ali junto com o Robert, né? Deu 11 assistências, 10. Então estão fominha ainda. Não estão tocando tanto a bola assim, mas estão ali em liderança de assistência. E o bola de ouro, como funciona, né, galera? Bola de ouro. Primeira divisão a gente vê aqui, ó, o Felipe, né? 7,88, beleza? Quem tiver a pontuação melhor aí, vence, né? Das quatro divisões, mas geralmente fica aí quem está na primeira divisão. Se acontecer de ficar na segunda, no caso aqui não é, né? O caso aqui, 7,76 do CS. A gente passa aí pra alguém do time que foi melhor, né? Ou o segundo melhor do time. Caso esse jogador já seja estrela, beleza? Senão ele vira estrela aí, mesmo na segunda divisão. Se já foi estrela e subiu pra primeira, a gente torna ele estrela mundial já na primeira divisão, beleza? Terceira divisão aqui que está sendo é o Wendell Jr., mas jogou menos jogos. Então o Mota aqui que está com 16 ali do Tininho, né? Está sendo aí o melhor. Mas pela pontuação ali também não bate a primeira divisão. Do Felipe e do time do Carroça, né? E na quarta divisão aqui tem o Ryan, ou o Ryan, né? Henson, do Barra do Cunhal ali com 16 jogos, mas também não bate aí o Felipe. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Agora vai ser mais curto aí os jogos, beleza? Porque já acabou aí a terceira divisão. A quarta divisão já está chegando ali nas oitavas. A gente vai simular aí no próximo vídeo as oitavas. E as quartas de final, né? Já vamos saber quem são os garantidos pra próxima temporada aí na terceira divisão, beleza? Mas lembrando que pode acontecer de subir mais times, né? Então se você está nas oitavas aí, fica tranquilo que às vezes seu time pode subir dependendo da quantidade de times que entrar aí na próxima temporada, tá certo? Lembrando aí então isso pra vocês. E aqui já vai ser as quatro rodadas aí decisivas pra ver a próxima fase, hein? A gente vai ver a primeira e a segunda divisão, quem cai, quem classifica pra próxima fase, quem vai chegar aí nas oitavas, beleza? Um abraço, galera, e até o próximo vídeo, hein? Valeu!